Choma! 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 Minuguião, Minpepaião, Minnoguião, 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 Minnoguião e Conchisão Juchomeque, Jomega, 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 Ineléa FIRIQUA NOBA, FIRIQUA NOBA, FIRIQUA NOBA, ZY CHOMECA, ZENGESU ME TZUPA, GUANDARI, GUANIUMBA, GUANILÁNDO, ZENGES DA PÍSHA, CHOMECA, ZAMATÓNZUBA, ZELANA, FAIA, 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 FAIA. Poguza tena na outro Equalizer Ninasima kila power Ninasima kila minugo Ninasima kila hila Jamasa wachawi Asita zimia Ninasimua 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 Hapo, hapo, hapo Ninasimua Zao, iso Paioboma Tenyoanatsumiya Niuguyoro Makaburiya Yangolewe Yangolewe Kamakunamutu wa mefunga kazu Kamakunamutu wa mefunga kazu Kamakunamutu wa mefunga maishi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu vou poder significar é tudo pra Musk e vai, você quer dizer agora, você tem gordo por que quer залay? você tem quer que se excite o que você te fais não é bom você conheна saem eu vou te pegar eu vou te pegar